E viva a Rita M. Jones! Sejamos votantes! Olho e não vejo nada Eu só penso se você me quer Eu me vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que decorei Depois de um beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais, por favor Não leve a mão Eu só quero Que você me queira Oh, não leve a mão I feel a little space down I can hardly Feel my feet on the ground I hear Voices from the outside All I want is To know what you want me Eu me vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei E depois de um beijo Eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Por favor Oh, não leve a mão Eu só quero Que você me queira Oh, não leve a mão Eu 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 não leve a mão Obrigado.